O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? da trave olhou para a área manda para longe bateu em cima da zaga escatei o cobrado curtinho isola, manda para longe abertura é boa jogou lá dentro da área não deixou a bola passar o zagueiro cruzamento feito vai lá em cima e o árbitro apita termina o jogo comemora os jogadores em campo imagino que o torcedor uns se levantam e dão volta olímpica na sala outros desabam na poltrona vitória